Hello everybody! Aqui é a Vânia da Managed English e hoje eu queria falar com vocês sobre a palavra play. E nota que eu não disse verbo, eu disse palavra, porque tem duas formas diferentes de utilizar e hoje eu vou mostrar nove significados para a palavra play. As primeiras, logicamente, têm a ver com o verbo, com a ação, coisas que a gente faz. Em primeiro lugar, eu posso usar o play como significado brincar. Nesse caso, o exemplo que eu vou dar é, I like to play with my friends after school. Legal, né? E o play como tocar. Quando eu quiser dizer tocar um instrumento, eu vou ter que usar play the, alguma coisa. Então, Sam can play the guitar in her bedroom. Jogar, quando eu falo sobre praticar um esporte, Neymar plays soccer. E se eu quiser falar jogar por uma determinada equipe? Então, eu digo, por exemplo, Messi plays for Barcelona. Eu também posso usar o play para falar sobre fazer um papel. E como expressão, se eu disser play dad, significa fingir-se de morto. Mais se play dad, when they see a cat. Também tem a expressão play dumb, que aí é se fazer de bobo, se fazer de sonso. Stop playing dumb when I talk to you. Mais uma forma de usar o play como verbo, como uma ação, é quando eu quero saber o que está passando na TV, no cinema, no teatro, né? O que está passando no momento. Por exemplo, what's playing on TV till night? Agora, parando de falar do play como uma ação, um verbo, e entrando nele como um substantivo, que é simplesmente o nome de alguma coisa. Eu posso traduzir o play como uma peça de teatro. Shakespeare wrote wonderful plays. Ou mais recente, eu posso perguntar, Ah, estou indo para Nova York, eu quero saber se ele está apresentando alguma peça nesse momento. Ok? Tudo entendido? Então, essas são as minhas dicas de hoje. Como usar o play como verbo, como expressão, como substantivo. E agora é só vocês praticarem, porque assim a hora que precisar vai estar na ponta da língua. So, that's my class for today. Opa, opa, não, pera lá. Antes de eu terminar, se você gostou dessa aula, dá um curtir aqui no YouTube ou Facebook. Deixa o seu curtir. Compartilha com as pessoas que precisam aprender um pouquinho mais de inglês. E se você quiser manter o contato conosco, você pode se inscrever no canal do YouTube para receber avisos toda semana, quando a gente publicar um vídeo novo. Ou se inscrever na nossa lista preferencial. Vai aparecer aí em algum canto um linkzinho, né? Um quadradinho preto falando sobre isso. Assinando essa lista, de presente você recebe um e-book com um monte de dicas de como é que você pode aperfeiçoar o seu inglês estudando sozinho em casa. Também recebe um mini curso de inglês com os principais tempos verbais, formas de utilizar e exercícios para praticar, exercícios autocorretivos. Também vai receber um e-mail toda segunda-feira com dicas de exercícios conectados, né, referentes aos vídeos que a gente grava na semana. Gostou de tudo isso? Então se inscreve porque ainda tem uma surpresinha que vai começar a acontecer esta semana para os inscritos dessa lista. Não vou falar, é surpresa. So, see you next week. Bye!